Então pessoal, primeiramente, que um abraço especial a todos vocês que acompanham o canal Bora Brasil e hoje eu tô passando aqui pra falar um pouquinho a respeito dos cães que a gente pegou lá embaixo, né? As duas filhotinhas, a gente ia tentar pegar mais, mas a gente não conseguiu, não foi fácil pegar essas duas, né? A galera que acompanhou viu aí que não foi fácil e tem gente que tá querendo ver as filhotinhas hoje, como que estão, se estão valentes, como é que tá e tal. Gente, o seguinte, antes de tudo, vou mostrar vocês já já elas, gostaria de falar com vocês o seguinte, As cachorrinhas, elas têm essa valentia, não é por causa que são bravas mesmo, né? A gente fala às vezes que a cachorra tá brava, mas é que tá brava naquele momento porque tem medo. Então o medo faz a cachorra ou o cachorro ficar agressivo também, né? Ninguém nunca pegou neles, então a partir do momento que você pega num cachorro que nunca teve toque de humano, ele pode morder, ele pode gritar, ele vai fazer de tudo pra ele correr, pra ele sair de perto, né? E o ruim é que esses cães, eles estão crescendo, desenvolvendo na rua dessa forma, futuramente vai ser difícil pegar eles, né? Então tá tipo que criando, sendo criado no mato, né? Desenvolvendo no mato, com pouco contato com o ser humano, vai ficar tipo cães selvagens, né? No mato, criado dessa forma, solto. Então é complicada a situação, porque se um dia eles começarem a desenvolver uma certa realmente agressividade com gente que passa ali perto, então esses cães poderão até correr atrás de bicicleta, correr atrás de moto, né? Às vezes correm mesmo ali só pra poder intimidar, mas tem muitos que podem sim querer morder, então tem que tomar muito cuidado, né? Nem todo cachorro que abana o rabo quer dizer que é manso, ou que quer carinho. Não vai nessa onda, não. Tem cachorro que abana o rabo, mas ele morde, tá bom? Então não vai com essa ilusão, não. O que é que acontece, gente? Uma questão que tem muita gente que fala, pega a mãe, pega os filhotes, pega e tal, e tal, e tal. Na realidade, é diferente o assunto. Inclusive mesmo, hoje em dia, eu vou falar com vocês com toda sinceridade, cães que não têm procedência, cães sem raça definida, são bem mais difíceis de doar do que cães de raça. Quando, por exemplo, fala que tá doando um cão de raça, aparece fila de gente querendo. Quando é um cão sem raça definida, raramente aparece um ou outro. E o que que acontece, gente? Hoje em dia, muita gente tá misturando muita raça, tá cruzando muita raça. Misturando mesmo. Então, muitas vezes aí, uma pessoa ou outra vê isso acontecendo, e acaba querendo cruzar também, né? Pega uma cachorra ali, que é misturada com tal raça, cruza com tal raça, achando que vai dar um cachorro bonito, robusto, um cachorro diferenciado e tal. Mas, às vezes, gente, não sai bem aquilo que a pessoa tava querendo, porque aquela cachorra, talvez, foi cruzamento de outras raças, outros cães sem raça definida ali também. E os filhotes, às vezes, nascem parecendo outros cães que não tem nada a ver aquilo que a pessoa queria. Às vezes, a pessoa quer um cachorro com pelo curto e tal, um cachorro mais robusto. Aí, a pessoa faz umas cruzas. Aí, quando vai ver ali, sai um cachorro puxando uns parentes lá longe. Cachorro mais peludo, cachorro diferente. E a pessoa pega e não quer. Muitas vezes, ela pega esse cachorro, doa pros outros, solta na rua. Observação. Doar para os outros. Infelizmente, hoje em dia, tem muita gente que não quer. Aí, tem gente que acha que é simples. Por exemplo, pega o cachorro e doa. Essa é a meta. Mas, muitas vezes, não é assim. É tanto que, se fosse fácil doar cães sem raça definida, as ONGs não estariam cheias. Nas ruas, não teria tantos filhotes. Entendeu? Então, é mais complicado, é mais difícil. Quando a gente pega, por exemplo, uma ninhada na rua. E a gente já pegou aqui vários cães. Não foi um nem dois. Eram vários. Então, uma vez, nós trouxemos nove para cá. A gente conseguiu arrumar nove adotantes. No vídeo, acho que era nove mesmo. No vídeo, já tem bastante tempo. Está aqui no canal até hoje. A gente pegou lá perto daquela ponte. Para quem não sabe, ali passa um esgoto. A gente foi lá perto mesmo. Em tempo de cair dentro do esgoto, para poder pegar aqueles filhotes. Da outra vez, a gente cuidou dos filhotinhos. E doamos. Até hoje, tem gente lá xingando nos comentários. Falando que eu sou irresponsável. Que eu tirei os filhotinhos da mãe. Que a mãe está sofrendo. Falando que eu não podia ter separado os filhotes. Me xingando porque eu não peguei a mãe. Dava problema para pegar a mãe. Quando chegou lá, a cachorra estava saindo lá do outro lado. Então, tipo assim, é uma questão que muitas vezes também tem muitos cães que estão na rua. Mas não quer dizer que são cães de rua. Muitas vezes estão na rua, mas tem dono. Se você pega uma cachorra, por exemplo, leva lá na clínica, manda castrar. Pode dar um problema sério. Porque o cara pode falar que a cachorra dele apenas fugiu. Mas às vezes é criada sim na rua. Mas pode alegar que a cachorra só fugiu, pegou e levou para castrar. Então, dá um problema sério. Então, aqui tinha que ter uma ONG. Tinha que ter um local para poder acolher os cães. Levar para lá. Deixar um tempo lá. Se aparecer o dono, recupera a cachorra. E tem que pagar uma multa. Com essa multa ajuda a manter o local. Não é mesmo? Então, isso daí vai estar evitando doenças na rua. Vai estar evitando procriação. Vai estar evitando também acidentes. Então, isso aí ajuda bastante. Cachorro solto na rua é complicado. E nessa situação, tem vários que estão desenvolvendo lá na rua. Desenvolvendo lá na rua. Então, tipo assim, eles vão crescer daquela forma. E vão se multiplicar do jeito que está indo. E não são só aqueles. Tem várias outras que daqui a um tempo vai parir também. Aquele outro vídeo que a gente mostrou. Que os cachorros estavam se matando ali em cima. De noite. Não sei se você que está acompanhando esse vídeo, você viu. Mas a gente foi lá. Cheguei lá. Os cachorros estavam brigando. Mas é porque uma cachorra estava no cio. E os cachorros já estavam lá atrelados. Então, daqui a um tempo, mais filhote. Então, por todo lado que você anda, você vê essa situação. Atualmente, a gente tira um cachorro, dois, pega uma ninhada e tal. Quando a gente pega, por exemplo, filhotes ali. Que dá para ver que ele já está comendo papinha e tal. Você chega ali e vê se o cachorro está novinho demais ou não. Se é novinho demais, deixa mamar. Até quando ele já está saindo ali. Andando ali e tal. Quando o cachorro já está maiorzinho, a gente dá um jeitinho e já pega. Aí, traz para casa. Dá papinha. Cuida. E doa. Então, quando a gente pega o cachorro dessa forma. Que dá para a gente pegar aquilo tanto. De uma vez e trazer. É mais fácil para doar. A partir do momento que o cachorro está com seus três meses, quatro meses. Já fica difícil para doar. E outra coisa. É difícil também para pegar. Porque eles correm mais que a gente. Então, quando a gente pega o cachorro filhotinho. Tem gente que reclama que está pegando filhote. Mas vai lá pegar o cachorro depois que já está grande. Você vê como é que é. Vocês viram lá o vídeo, gente. É difícil demais. É muito difícil. Tem que fazer armadilha para pegar. Se eu tivesse uma caixa de transporte daquelas grandes. Dá para poder fazer uma arapuca lá. Um negócio. Uma armadilha. Dá para estar pegando. Mas é aquela questão. Se eu tivesse pegado todos. Um exemplo. Ia estar todos ali do lado. Ia ficar até de madrugada tirando pulga deles. Daqueles cachorros. Porque fiquei horas ali dando banho. Ali no vídeo é rapidinho. Dar o banho ali. Matar as pulgas é rapidinho. Mas na realidade. Ali cada cachorrinha daquela. Que a gente pegou. Eu dei uns três banhos. A gente usou aqui o detergente. Tem outros procedimentos que usa também. Mas aqui só tinha o detergente. Então não tinha outras coisas para poder dar oral. Para poder matar. Não tinha. Então usei o detergente. Então você passa o detergente. Espera um pouco. O cagia ali. Tira. Tudo aquele detergente. Enxágua. Você vê as pulguinhas caindo. Tem gente que fala que não morre. Que ela só fica tonta. Aqui morre. É tanto se não morrêssemos. O cachorro estava cheio de pulga. Cheio de pulga. Por causa que. De vez em quando a gente pega cachorro. Que a gente nem mostra aqui no canal. Porque quando mostra no canal. Tem gente que quer. Que a gente cria o cachorro. Não quer que a gente doa o cachorro. Mas não olha. Que a gente já está cheio de cachorro aqui. Entendeu? Então tem vezes que eu nem mostro. Eu trago o cachorro para cá. Cuido e dou. Aí as vezes. A gente mostra. Nesse caso mesmo. Mostrou. Porque é muito cachorro. É uma situação complicada. Então a gente mostrou a situação. Mas o que acontece gente. A questão não é só pegar o cachorro e trazer. A questão principal. É arrumar um lar para eles. A questão também. É que os cães estão viados. As duas filhotinhas. Já divulguei. Tem tudo. O pessoal que entra em contato. A primeira coisa que pergunta a maioria. Não todos. A maioria pergunta que raça que é. Aí eu pego e falo. Não tem raça não. Ah é vira-lata? Eu falo. Não tem raça não. Pode ser vira-lata. Não tem raça definida não. Ah não quer não. Cachorro a gente pegou na rua. Ah é cachorro de rua. Ah já está doente né. Aí tipo assim. Questiona várias coisas. Aí eu fico pensando. Moço. É complicado. Só que a questão. É que como elas não tiveram contato com humanos. Agora que está tendo contato. Elas estão com medo. Né. Muito medo. Elas estavam no cantinho com medo. Eu tirei as cachorras daqui. Peguei Zia e coloquei lá na frente. E soltei elas. Elas foram lá no fundo. Voltaram. E outra coisa muito interessante. Que mesmo que elas são de rua. Elas são cachorras bem asseadas. Pelo que eu vi. Do lugarzinho de elas dormir. Elas fizeram necessidade. Bem longe da caminha. Não de casa está dormindo. Né. E com certeza. Se tivesse terra. Por exemplo. Elas não iriam fazer. Na onde que tem piso. Só fizeram lá. Porque não tem terra lá. Tem a grade. Então elas estão ali. Né. Porque. Agora Zia foi para o fundo de novo. E a mocinha e Larica. Estão do outro lado. Então os cães estão todos separados. Então é uma coisa bem. Bem complicada. Porque tem gente que acha que é fácil doar. Né. Mas não é fácil não. Se fosse cães de raça. Rapidinho. Já tinha doado. Entendeu. Mas como não tem raça. É muito difícil. É muito complicado. Tá bom. Então você que está acompanhando esse vídeo. É daqui da cidade. Quer dar uma força. Quer adotar as cachorrinhas. Entre em contato com a gente. Tá bom. A gente vai estar doando elas. A gente precisa tirar elas. Porque ali é o espaço. Da onde o Zia. Né. Fica. E o Zia está no fundo. Porque elas estão no lugar lá. Né. Então eu não posso ficar com uma estante cachorro aqui não. A gente pegou eles. Elas. Temporariamente. Para poder estar cuidando. E doando. E aí que está a situação. É. Quando a gente fala assim. Parece ser uma coisa simples. Mas não é. Porque aqui a gente faz manejo de cães. Certo. Barão mesmo. Quando eu vou soltar barão. O Zia tem que ficar lá. Ele não pode ficar aqui no fundo. Senão pode brigar na grade. Nesse caso. Como tem. As filhotinhas lá. Eu tenho que colocar o Zia do lado de cá. E pegar as outras duas cachorras. E colocar dentro de casa. Não porque o Zia vai morder elas. Né. No caso da Larica. E a mocinha. Mas pelo fato. Que a mocinha. Ela gosta de ficar mordendo muito Larica. Vai querer também. Vem ficar mordendo muito o Zia. E o Zia. Ele é meio sistemático. Então ela pode encher o saco dele. Tanto. Que sim. Ela pode acabar querer morder ela. Né. Mas não porque vai lá pra cima dela morder ela. Mas ela pode causar isso. Então é bom evitar. Tá certo. Então. Passando aqui pra falar com vocês um pouquinho disso. As cachorras estão bem. Né. Agora estão limpinhas. Cheirosinhas. Tá ali no cantinho. Né. E já se alimentaram. E elas têm medo de gente. Né. Elas têm medo. Então aquela agressividade que elas estavam ali. É mais pelo medo. E não por ser cachorras bravas. Né. Que toda hora que você levar a mão ela vai te morder. Ela vai morder ali pelo medo. Né. Então a mão chegando ali perto. Ninguém nunca ficou pegando muito. Né. Depois do banho melhorou bastante. Vocês viram. Na hora que eu fui pegar lá na cacheta. Eu enfiei a mão. Quase que me morde. Quis me morder também. Né. Então eu tive que ir com um jeitinho pra pegar. Pra dar o banho. Então ali no banho. Tem muito contato com o cachorro. Né. Você tá lavando ali e tal. Então tem muito contato. E o cachorro entende que você não tá fazendo mal a ele. E só tava quente. Né. Tava um tempo bem calor. Então o banho daquele ali. Você tá doido. E refrescou bastante. Refrescou muito. Primeiro banho na vida delas também. Né. Então agora já tá aí de boa. Já tá. Para doação. Tem uma moça mesmo aqui em Francisco Sá. Que já adotou vários cães. Né. Só que. É aquela questão. Adotar. Leva pra lá. Cuida. Só que pra cuidar requer dinheiro. Tem que comprar ração. Então. É muito gasto. Eu até mandei mensagem pra ela. Pra ver. Se ela. Né. Não tinha interesse. Em pegar essas filhotas. Pra poder levar pra lá. Porque até agora não apareceu ninguém pra adotar. A maioria que quer adotar. Infelizmente. Só quer se for de raça. Né. E isso aí. Complica a situação. Então. Como que vai fazer com aquela quantidade que tá lá. Sendo que até agora não apareceu ninguém querendo. Vocês viram no vídeo. Teve um rapaz mesmo. Que pegou uma das filhotas. Uma mansa. Né. Olha só. A única ali que era fácil de pegar. Pegou a mansa. Levou pra casa. Depois voltou e soltou lá de novo. Por que que soltou de novo. Né. É complicada a situação. Talvez. Eu não sei o que aconteceu. Talvez das levou. Né. Talvez. Alguém da casa não quis. Porque não tinha raça. E voltou e soltou. Não sei. Não sei qual que é a história. Só sei que pegou. Depois voltou e soltou lá. Né. Então é triste essa situação. E daqui uns dias vai ter mais. Então se a gente tivesse conseguido pegar todas aquelas lá. Doado. Olha só que maravilha. Doado todas. Ainda ia ter gente me xingando. Porque eu não peguei a mãe. É desse jeito. É sempre tem. É esse problema. Daqui um tempo vai aparecer mais. Vai aparecer mais. Acha que acabou. Acabou não. Daqui um tempo aí. Vai ter várias. Vai ter várias. Né. Então é osso gente. Essa questão aí. Então eu tô passando aqui. Vou falar com vocês a respeito disso. Você que é aqui da cidade. Dá uma forcinha pra gente aí. Né. Adota aí as filhotas. Cuida com amor e carinho. Mesmo que não tenha raça definida. Pra gente tá providenciando. Tentar tirar mais. Né. Só que aquela questão. Pelo que eu tô notando. Se eu for presente toda hora. Doar e pega outro. Doar e pega outro. Naquele canto vai ficar cheio de cachorro a vida inteira. Que não vai parar nunca. E ziar vai ficar na onde? Ziar vai ficar só no fundo. Se começar a chover. Não é coberto. E aí? Não dá né. Porque ziar não pode ficar aqui dentro de casa direto. Ontem mesmo ele dormiu aqui dentro de casa. Aí é complicado. Não posso ficar fazendo dessa forma. Né. Tem que continuar o manejo. A gente começou a fazer. Né. Então é umas coisas bem complicadas. A gente faz nossa parte. E agradeço a todos vocês também que fortalecem o canal. A galera que é membro. Né. As membras. Os parceiros. Os padrinhos. As madrinhas. Então muito obrigado a cada um de vocês. Que também. Clica nesse joinha aí. Pra tá fortalecendo. Que é bom. Né. O YouTube entende que você gostou. E eu também tô vendo. Quem é que tá com a gente aqui. Quem é que tá fortalecendo. Tá bom. É muito importante clicar aí no joinha. É de graça. Não dói. Né. E ajuda bastante o canal. Então. Novamente. Relembrando pra vocês. Que as cachorras estão aqui. Para doação. E. Vou tentar. Né. Ver se a gente consegue pegar mais. E a gente doar essas. Mas aí que tá a situação. Na onde que eu vou posear. Tá complicado. Não tá. Então gente. Gostaria muito de convidar outras pessoas. Também aqui. De Francisco Sá. Pra poder chegar junto dessa causa. Né. Outras pessoas aí. Pra poder tá tentando ajudar também. Tentando pegar. Tentando levar pra outra casa. Cuidar de outra casa. Num lar temporário. Por exemplo. E a gente faz. Divulgação. Pra poder tá. Doando. E essas outras cachorras que vão parir. Caramba. Chega a ser triste. Sabe. Porque. Daqui a uns tempos. Vai ter mais cachorra aí. Com um monte de filhotinho. E aí. Tem algumas pessoas que vão pegar. Pra poder ajudar. Deus ajuda que tem. Né. Outras pessoas que vão cuidar. Mas nem todo mundo tem espaço. Pra tá colocando. Né. Pra tá colocando. Nem todo mundo tem esse espaço. Então. É complicado. Né. É bem triste mesmo. É uma coisa. Que é tipo sem fim. Aqui mesmo. A cidade é pequena. A cidade aqui não é grande não. Mas tem muito cachorro solto. Né. Então isso aí. Isso aí tá. Bem complicado. Porque tá cada vez mais aumentando. E agora mesmo. Tá chegando na época de política. Né. Chega na época de política. Vê sobre. Uma campanha de castração. A gente divulga aqui. Pessoal que tem cães nas suas casas. Que não. Né. Tem gente que fica vacinando. Dando injeção. Né. Na cachorra. Pra não entrar no cio. E esse vitoramento dá problema. Noraldin. Cadê Noraldin? Traz pra nós aí. Moço. Um castra móvel. Traz pra cá. Porque tem muita gente. Tem seus cães em casa. E querem castrar. Mas não tem condição financeira. Pra tá castrando os cães. Que não fica muito barato. Né. Tem algumas cidades aí. Que tem castração de graça. Mas aqui não tem. Né. Então. Se tivesse mais. Essa questão de castração de graça. Em várias cidades. Nossa. Isso iria ajudar muito. Mas nem todo lugar tem. Tem muito lugar que tem que pagar sim. Então. Não é falso. Não é brinquedo a coisa. E aqui a gente tá precisando muito mesmo. De uma campanha de castração. Então. Quem trazer pra cá. Se for. Influência de vereador. De prefeito. De vice. Ou de algum deputado. Qualquer um. Qualquer um aí. A gente vai divulgar da mesma forma. Tá bom. Então. É aquela questão. Ajuda a gente. Ajudar os bichos. Porque do jeito que tá indo aí. Na rua daqui uns dias. É pra ele gostar mais cachorro do que gente. Tá bom gente. Então. Relembrando pra vocês. Essas cachorrinhas estão aí. Para doação. Espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Tenham gostado. E até o próximo vídeo. E olha só a situação. Resumindo pra vocês aqui. Tem mais cachorra lá. Na rua. Cachorra e cachorro. Filhote né. Deve ter uns 3, 4 meses. Irmãos. Irmãs. Dessas que a gente conseguiu pegar. E aí. Será que elas vão crescer na rua? Ou não? Por que que eu tô falando isso? Tem gente que fala. Não. Moço. Vale a pega. Beleza. Beleza. A gente pegou essas aqui. Até agora não apareceu ninguém pra pegar elas. Pra adotar. Até o momento. Não apareceu ninguém pra adotar. E aí. Como é que vai fazer? Então tem gente que só pensa na questão de pegar. Os cachorros e trazer pra casa. Mas e aí. E se não doar? Como é que faz? Vai pegar e soltar na rua de novo? Não. Tem que arrumar um lá. Então é muito triste a situação. É bem complicada. Tem a questão da moça lá da roça também. Ela cria bastante. Porque lá na roça é bom criar bastante cachorro pra tá olhando o local né. E aí. Eu tô falando. Essa questão de levar cachorro pra lá. Ela cuida bem. Só que o negócio tem muita despesa. Tem muito gasto. Eu tenho uma de mensagem pra ela. Tô aguardando ela responder. Que eu falei que eu tenho as filhotas aí pra doar. Ela falou que ia ver com a mãe dela. E tudo. Caso dê certo. Qualquer coisa vai pra lá. Caso dê certo. Mas é o seguinte gente. Tem despesa. Tem despesa. E eu com certeza. Pode ter certeza. Que eu doaria um saco de ração de 25 quilos pra ela. E quem mais aí ajudaria? A gente poderia fazer uma campanha também. Uma vaquinha também. Pra poder tá comprando bastante ração. Mandando pra ela. Porque ela é bastante cachorro. Ela mesma aqui já adotou vários cães. A gente já mandou ter ração pra lá. Mas foi muito pouco. Não foi aquela quantidade de ração pra poder segurar bastante tempo. Foi mesmo um saco. Depois doou mais um saco. Então tipo assim. Pra ajudar. Então a gente ajuda no que pode. Mas com a união. A gente pode ajudar muito. Imagina ele mandar 10 sacos pra lá. Já ajuda muito né. Pois é. Tem gente que fala. Ah 10 sacos é muito né. Mas nem ela tem muitos cães. Então 10 sacos de ração. Às vezes não é tanto assim. A gente acha que 10 sacos é muito. Mas às vezes não é tanto. Né. Então quem sabe manda 20. Ah. 20 sacos de ração. Então ia ajudar muito mesmo. Tá bom. Então vamos ver isso aí direitinho. Se Deus quiser vai dar certo. E se aqui tivesse um lote grande por exemplo. Pra poder né. Alguém comprar um lote aí. Fazer um local. Na onde tem uma sala de quarentena por exemplo. Para o cão primeiro passar nessa sala de quarentena. Pra fazer exame. Pra poder ver se tem problema. Não tem. Aí o veterinário vai lá. Olha tudo. Cole sangue. Se não tem problema. Não tem doença. Pega e coloca em outras baias. Pra poder ir separando os cães. Pra poder ir filtrando né. Se o cachorro tem doença. Uma doença viral. Ele já fica ali. É tratado ali. Só depois que ele. Né. Tá curado. Que aí ele vai. Pra perto dos outros. E vai pra doação. Que aí que tá. Um problema. Doação. Nem todo mundo quer. É isso aí que é o problema. Aí tem gente que acha que a gente tá exagerando né. Mas não é não. É tanto se. Se fosse fácil doar. As ONGs não estariam entupetadas de cachorro. Estão cheias de cães. E sempre aparece mais. Né. E. É uma questão que. Hoje. Eu vejo aí que muitos. Muitos cães que estão na rua. Hoje. São filhotes. Que há um tempo atrás. Nasceram na própria rua. Já cresceram. E agora. Tá chegando a época de. Multiplicar ainda mais. E esses filhotes. Dessas cachorras. Se não. Conseguirem lares. Daqui um tempo. Esses filhotes. Que ainda vão vir. Vão. Reproduzir ainda mais. E até quando. Isso vai continuar assim. A gente já tirou vários. Imagina se ainda não tivesse tirado. Aquela quantidade de filhotes. Que a gente tirou daquela vez. Né. Agora mesmo. Era para ter mais nove na rua. E aí. Teve gente que reclamou. Que a gente tirou os filhotes. E aí. Hoje era para estar grande. Então a gente faz a nossa parte. Não é muito. Não é muito. Mas. É o suficiente. Para ajudar um pouco. Então se cada um ajudar. Um pouco. Pouquinho. 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 Acaba virando um tantão. Então muita gente ajudando. Vai resolver bastante. Isso daqui. Tá bom. Então bora ver o que que isso vai dar. E. Enquanto isso. O que eu posso fazer. É doar. As duas filhotas que estão aqui. Né. E. Tentar ver alguém. Para poder pegar mais. Os cães lá de baixo. É uma coisa bem difícil. E doação. Imagina trazer. Sete cachorros para cá. E ninguém querer os cachorros. Como que eu vou fazer aqui. Questão de cachorro. Vocês estão entendendo. Então. Igual mesmo aqui. É uma. Uma responsabilidade que eu pego. Né. De trazer os cachorros para cá. Porque. Dá dó de ver eles naquela situação lá. Vocês viram como que estava cheio de pulga. Imagina que esse cachorro para dormir de noite. A coceira que não estava. Complicado né. Então é. É triste. É triste. Mas. Vamos ver o que esse negócio vai dar. Vai que aparece aí um castramóvel. Ó. Para poder estar castrando esses cachorros. E ajudando muito mesmo essa questão. Ou então. Recolhendo esses cachorros. Dando um jeito para poder levar para uma ONG em outro lugar. E a gente divulgar ONG. Para o pessoal ajudar a ONG. Por exemplo. Seria bacana isso daí. Então. Só que aquela questão. O ruim. É que nem todo cachorro que está na rua. É cão de rua. Esse é um dos principais problemas. Se você por exemplo. Pegar vários cães aí. E doar. E depois alguns deles. Tem dono. E dá um rolo. Como é que você vai dar cachorro dos outros né. Então dá um problema grave. Então. É a situação. É bem complicada. Tá bom gente. Então. Resumindo para vocês é isso. As cachorrinhas. Elas estavam mordendo. Porque eu estava com medo. Agora está bem de boa. Está bem tranquilinha ali. A barriguinha cheia. Tomou água. Comeu bastante ração. E estão deitadas ali. Estava solta no fundo. Fiz o manejo com os cães. E. Agora mesmo. Eu tenho que ir lá limpar. Tem que limpar lá. A parte da frente. Assim que elas sujaram a parte da frente. Eu tenho que limpar a parte. E voltar. E colocar elas lá de novo. E assim também. Como eu tenho que fazer com os outros lá da frente. Soltar um a um. Limpar. Baia. E depois. Brincar com eles um pouco. Depois voltar e colocar eles lá de novo. Então. É um pouco cansativo. Mas é gratificante. Tá bom. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mete um like aí. Vamos aguardar o que vai dar. Essa questão das filhotinhas. Deus ajuda que apareçam pessoas boas. Para poder estar adotando. Acolhendo elas. E vida que segue. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.